E aí pessoal beleza RimaSulo HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o cedinho deixa o like e deixa nos comentários top 5 ou top 10 MC's que você mais gosta aqui de assistir obrigado a você de coração RimaSulo HD rumo a 600 mil inscritos e deixa nos comentários as batalhas que você mais gosta e quer assistir aqui no canal RimaSulo HD para eu fazer uma reação junto com vocês, bora lá reagir as batalhas, bora lá 1, 3, 2, 1, Rima Bravo, bravo, bravo Bravo, bravo demais, bravo demais, só bora, só bora Bravo, 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 bravo Bravo, bravo, bravo Começo no Flow Michigan, eu mando bem Vou fazendo essa aqui, mas sabe, nego, vou além Mas você não manda bem também A sua mente é de criança e sua postura também Go, 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 go Go, go, go Dada, 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 dada. Dada, 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 dada. Dada, 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 d Brava, brava, brava. Brava demais. 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 E aí, JP seja bem vindo, mas você já vai sair batido, porque você sabe que você é odiota com essas ruas de São Paulo, não é aqui nas ruas de RJ! Não, é aqui! São Paulo! São Paulo! São Paulo, famosa! Só parte do Johnny, olda! Eu tenho um Coliseu, e eu também tenho um rodinha... Mas eu ia me se matar! Meu Mão não sabe que o Johnny vai amassar, ... Mas você não vai lendo essa Canina, e make on! Aqui não é coliseu e nem é ossinha! M た! Robin, tem uma corte da Casanoidade! Da hora, da hora, deixa o like hein, deixa o like 3, 2, 1, e... Sua é Rocinha, mas é normal E eu já pisei aqui em cima, mas de não Na rua de São Paulo, a imbe verdadeira Abaça sua cara em ruas de Madureira Fatares do JP Lombardo E Madureira não amassa nada Alguém avisa pra esse otário Que a cara já nasceu amassada É, é, é Não vamos sair, cada rima continua a vir O amassado e a cara acaba o que é o amassado Eu, 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 eu tô no meu caba, ó Se nasceu amassado, eu vim palma, sai do outro Por isso, que agora sei cair no cavalo Te matem a Madureira e te moço, então vamos lá Então vamos lá, eu sou amassado Eu não vou sair de deslumbre do caixão Não tá porra nada Me puxar lá amanhã E se tiver disposição Eu vou bater a sua fã Paga minha fã Paga o do John E segue-me no Instagram Sai ligado O que eu ia te dizer Mas ouquista Você tá pagando pra morrer Fatalice do JP JP vs Johnny foi insano Essa batalha do JP vs Johnny foi insano O Johnny mandou os fatales Mas pra mim o JP foi superior E mandou mais fatales O JP é muito bom O JP rima muito salve pro JP Se inscreva no canal Em meu slow HD 1,600 mil inscritos Deixa o like Se inscreva no canal Ativa o sininho Deixa nos comentários Sugestões de batalhas Que vocês mais gostam De assistir aqui no canal Em meu slow HD Espero que entenda de verdade O YouTube mudou as regras Tamo junto É nóis Falou